E estamos de volta e olha só, muitas pessoas estão se reinventando aí com essa pandemia, né? E a gente foi conhecer alguns trabalhos artesanais que as pessoas se desenvolveram aí durante a pandemia. Então vamos conhecer agora a Liane dos Santos, né? Ela que é lá de Foz do Iguaçu e resolveu trabalhar com a saboaria natural. Você sabe o que é isso? Se não sabe, nós vamos conferir junto. Veja aí. E hoje a nossa equipe, a gente está aqui em Foz do Iguaçu, né? Para falar sobre uma saboaria. Você já ouviu falar sobre saboaria? Eu acho que não, porque até então também não. Mas a Liane, por causa dessa pandemia, resolveu usar essa técnica para ajudar algumas pessoas, inclusive ajudar ela também, né? Até porque muitas pessoas, cara, sem trabalho, sem emprego, ela começou a desenvolver essa técnica da saboaria. A gente vai entender como que é essa técnica. E olha, da técnica da saboaria, ela já começou a trabalhar com essências também. Mas vamos saber um pouquinho sobre isso, porque é uma coisa que não se era muito falado também, né, Liane? Tudo bem? Oi, boa tarde, Mauda. Tudo bem? Então, na verdade, começou como uma terapia. Eu comecei a desenvolver esse dom, assim, que eu nem sabia que tinha, sabe? Comecei a me apaixonar pela saboaria. E o legal dessa saboaria, né, que você viu ali e vai desenvolvendo, mas daí você vai criando outras artes também, outras essências. E tudo você vai aprendendo ali. Gente, ela tem uns ali que é de argila. Inclusive, uns ela criou, gente, uma esponjinha já dentro. Você já vai fazendo a esfoliação e vai se hidratando também, né? Sim, é o de bucha vegetal. Todo mundo gosta. Ele é super esfoliante. Ele é relaxante. É bem bacana mesmo. Na verdade, assim, eu começo a desenvolver... Cada dia é uma criação nova. É uma coisa viciante, sabe? E quando eu comecei a ir para esse mundo de saboaria, eu pensei em... Eu queria fazer alguma coisa pela outra pessoa, porque eu vi que para mim estava fazendo muito bem. E o legal que eu pude perceber aqui também, Liane, é que cada um é único. Eu vi que você tem os detalhezinhos da cordinha, às vezes uma essência diferença, a cor diferente. É vários tipos. E essa sinergia que tem no preparar os produtos ali, automaticamente você passa para as pessoas também. E elas recebem esse carinho, essa energia que está passando ali. Sim. Aí, o que eu pensei em fazer? Falei que cada necessidade, cada sabonete, eu resolvi fazer, colocar uma necessidade. A pessoa, por exemplo, ela está ansiosa, ela está nervosa. Eu fui lá e agreguei num sabonete de lavanda com anis estrelado. Então, cada sabonete tem uma função. Tem um energizante, tem um calmante, tem um revigorante, sabe? Então, é uma maneira que eu tentei encontrar de passar uma energia bacana para a pessoa, dependendo da necessidade da pessoa do momento, sabe? E essa daí seria, então, Eliane, a diferença da saboaria natural, né? Para essa que você produz da convencional, é esses cuidados, essas essências aí. Porque a gente sabe, quando é aquela produção assim, feita em alta escala, é diferente desses cuidados todos, né? Sim. Então, existe uma diferença da saboaria natural para a convencional. A convencional é feita a saponificação. Na saponificação, quando ela é feita, ela é retirada a glicerina para fazer produtos cosméticos. E ao contrário, na saponificação, na artesanal, são agregados. Então, a glicerina que é retirada, na artesanal, ela é colocada. Eu agrego glicerina, óleos, manteigas e todos os nutrientes que a pele necessita, entende? Então, é muito mais interessante a natural. E o diferencial da minha é que eu busco colocar mais na linha dos vegetais. Eu tento sair da linha dos animais. Eu uso óleo de babassu, o lauril que eu uso é poliglicosídeo. Então, todo o cuidado, inclusive, com a embalagem. Com o celofane, que ele é biodegradável, que se pode usar na composteira. Então, eu tento ir mais seguindo essa linha, o mais natural possível, para a natureza e para as pessoas. Com certeza, ela está conseguindo, né? Como vocês viram aí, os cuidados que ela tem, tanto nos pacotes, nas embalagens, nas caixinhas que vêm os kits com sabonetes também. Mas eu vi que agora você está indo para uma linha também, mesmo continuando aí na saboaria, né? Nesses produtos lindos aí. Eu vi que você foi para a linha de sprays, né? Sprays de sinergia. Queria que você falasse um pouquinho, porque isso aí com essa pandemia, também ela tem uma participação importante para a gente. Eu vi que você misturou alguns tipos de óleos também. Até para acalmar, de repente, de tacioso, aquele dia. É tão bom. Você sentiu... Hoje a gente está gravando no ambiente externo aqui. Até por isso que a gente está com distanciamento, todos os cuidados. Mas esses óleozinhos traz uma energia boa também, né? Ah, sim. São os blends de óleos essenciais. Que os óleos essenciais, eles têm uma função terapêutica, né? Neurossensorial na pessoa. Então, cada óleo, ele agrega valor da necessidade da pessoa. Se ela está ansiosa, se ela está nervosa. Então, existe um blend, uma combinação de óleos para cada função, no caso. E é onde são feitos nesses sprays de sinergia. Que tem ajudado muitas pessoas, inclusive. Eu percebi também que nesses sprays, né? Você colocou até umas pedrinhas já. Que essas pedras também trazem energias. Não só dentro dos sprays, como ela colocou essas pedrinhas. Algumas embalagens, até algumas essências que ela preparou para ser queimadas. Tipo os incensos. Eles têm uma pedrinha junto que traz essa conexão com a natureza também, né? Ah, é verdade. Aí são para os místicos falando que são os cristais de rocha. Eles são todos energizados, são limpos, né? São todos... É para o ritual, né? De quem gosta dos cristais. Aí eu resolvi fazer essa combinação dos óleos essenciais, desses blends de óleos essenciais, com os cristais energizados já. Eu achei que, tipo, não só além do charme, mas assim, de ser, unir as duas funções, né? Que eu acho que é bacana. Quem gosta das pedras, assim, quem curte essa linha mais de gaia, da natureza, valoriza. Valoriza, sabe o valor que tem a natureza, sabe a energia que traz esse frasquinho ali. Como eu falei, é um spray de emergência, um aconchego de bolsa. Eu gosto de falar assim. É emergência. E como que você vê o resultado, né? Desse dom que você descobriu nessa pandemia, né? Onde está todo mundo, de repente, sem rumo, sem saber o que fazer, ganhar a conta, todo desempregado e surgir as oportunidades dessas. Como que você vê esse teu dom de poder fazer esses sabonetes, essas essências para ajudar as pessoas também? Então, eu não esperava, assim, que fosse... Como começou numa brincadeira e eu queria, assim, mais para os amigos próximos, né? E vi que funcionou de boca a boca, as pessoas começaram a me procurar. E aí eu comecei a perceber que, realmente, a necessidade delas estava em cima disso, do que eu estava oferecendo. Que era um aconchego emergencial, tipo, mesmo que seja de um sabonete, mas ali tem energia. Porque tudo é feito com amor, né? A pessoa sente, além não só das propriedades que tem, que são feitas com qualidade, mas eu acho que é energia. Então, isso acaba fluindo. E as pessoas, às vezes, querem um presentinho, querem um mimo para dar para o colega, porque todo mundo está tão carente nesse momento, precisando de um aconchego, de um mimo. Aí eu pensei comigo, eu falei, eu não estou buscando valores, né? É mais como uma terapia, eu acho que para ajudar o próximo. Então, eu senti isso. A pessoa quer um mimo, quer um presentinho, quer um agrado, uma coisa bacana. E é uma coisa, assim, que você reconhece, como eu falei, é um único. Aquele sabonete é só aquele sabonete, aquela essência, aquelas cores. O carinho que a Liane fez e preparou. Então, é muito legal, como ela falou, é um mimo. É um agrado que, com certeza, está ajudando ela também, por esse carinho que ela está colocando no produto que ela está fazendo. E para a pessoa que está recebendo também, com certeza. Liane, quero agradecer, obrigado. Gratidão por você receber a nossa equipe. E contar um pouquinho para a gente desse seu lindo trabalho aí. Eu que sou grata, muito grata, Mauro. Obrigada. É isso aí. Com essas dicas, contando um pouquinho para vocês aí do que é saboaria. Espero que vocês tenham gostado com a gente. Vou deixar o Insta aqui também, se vocês quiserem mais informações, entenderem um pouquinho sobre esse projeto maravilhoso. Está aí. E com essas dicas, eu volto aí para o estúdio. Valeu, Liane, pelas dicas. Lindo o seu trabalho. E parabéns aí para se reinventar também. Falando em se reinventar, agora nós vamos conversar com a Janaína Sartorelli. Ela, gente, que resolveu fazer amuletos. Durante a pandemia, ela resolveu usar sua criatividade também. Confira aí. Nós vamos conversar com a Janaína, que ela é farmacêutica, mas ela desenvolveu um hobby, que vocês vão conhecer, um trabalho bem bonito aí, que vem oriundo da pandemia, podemos dizer assim, né, Janaína? Tudo bem? Tudo certo. Obrigada pelo convite. Vou falar um pouquinho de mim, né, e um pouco da história disso daqui. Então, como você falou, eu sou farmacêutica e eu sou terapeuta também. Então, o hobby surgiu pelo fato que eu queria entregar para cada paciente uma lembrança. Então, eu fiquei pesquisando na internet, né, o ano passado isso, e eu fiquei pesquisando, ah, vou fazer um sabonete, alguma coisa de feltro. Quando eu vi a resina, eu me apaixonei. Então, em março, eu comecei a comprar as coisas e estudar. Eu trabalho, então, numa indústria farmacêutica, né, e no meu momento de folga eu comecei a estudar. Então, eu estudei de março até maio e foi quando eu comecei a arriscar. É um trabalho, assim, bem complexo. Ele tem várias camadas. Eu errei muito, ainda estou errando bastante. E isso é legal porque com o artesanato eu estou aprendendo também coisas para a vida, sabe? Assim, eu sou muito perfeccionista, então eu vejo que nem sempre o que é perfeito também fica bonito. Então, o imperfeito também é lindo, sabe? E foi daí que surgiu o meu hobby, né? E como eu tive mais tempo devido à pandemia, eu resolvi, então, fazer mais, né? E começar a vender. Então, foi daí que surgiu. Então, a gente vai separar algumas peças aqui para mostrar para vocês de casa, enquanto a Jaina ainda está contando para a gente sobre o processo, como que ele é feito. Porque as pessoas devem estar se perguntando, mas como que funciona o passo a passo? Sim, é legal porque várias pessoas me perguntaram isso, né? Como que você coloca dentro dessa pedra, né, eles são, assim, as coisas ali. Então, na verdade, a resina epóxi, ela é um líquido e vem a resina e o endurecedor. E eu faço uma química. Então, até brinquei com uma amiga minha que, mesmo no meu hobby, eu sou farmacêutica, né? Tem uma mistura, tem que ser pesada exatamente, para que o endurecedor, ele fique perfeito. A partir daí, eu começo em camadas. Então, eu faço uma camada, tipo uma caminha, e eu coloco o que eu quero lá dentro. Então, eu espero secar e vou começando a fazer outras camadas até que fique perfeito. Muitos deles, eu preciso fazer o desmolde antes, porque senão não fica bem certinho o acabamento, né? Mas também eu preciso fazer a lixa. Daí, quando está bem seco, eu faço o furo com furadeira. Ele é bem demorado mesmo para fazer. É, você até comentou comigo que tem umas peças aqui, que você estava contando, que você demorou mais ou menos, começou no mês passado e demora esse tempo todo, então. Sim. Como aqui em Toledo, né? Choveu demais esses dias, então o tempo estava muito úmido. Isso faz com que a peça, ela não fica bem sequinha em poucos dias. Então, eu esperei bastante tempo, digamos assim, uma semana, dez dias, para que ela ficasse bem sequinha e começasse o processo do furo. Porque se não está muito seca, na hora de furar, ela estraga, principalmente quando tem sal grosso. Então, o sal, ele explode e eu acabo perdendo a peça. Essa daqui, então, é uma que você colocou o sal grosso, então? Esse daqui tem o sal rosa do Himalaia com a ruda, né? E você faz de acordo com o que as pessoas pedem, também? Então, também, só que assim, eu não pego muitas encomendas, porque até eu achei bem legal, porque as pessoas que me aparecem para fazer a encomenda, elas são bem pacientes, porque eu falo assim, olha, eu não tenho muito tempo, assim, né? Porque é bem demorado mesmo. E elas falam, não, faça no seu tempo. Então, eu até faço, que nem esse daqui que você mostrou antes, da Neide, né? Eu fiz para uma encomenda. Mas a maioria vem da minha criatividade e eu vendo a pronta entrega. E a gente viu aqui, tem vários modelos, tamanhos, você faz, estão tudo. Maiores, menorzinhos também. Sim, vai do gosto da pessoa, né? Então, muitos pediram decoração. Então, esse mesmo que você vai mostrar, né? É um quadro de decoração. E para utilizar pessoal, nós temos, eu fiz, né, vários, assim, o pequenininho, porque tem gente que gosta mais do delicado, tem gente que prefere o que é maior. Então, eu fiz de todos os gostos. Nisso, eu preciso comprar, então, vários moldes, né? Que é um molde, cada coisa diferente é um molde. E aqui, o processo da secagem, das escolhas das flores, das folhas, como que você faz? As flores, na verdade, quem é minha companheira, né? Meus pais, minha mãe, principalmente ela que ajuda na coleta das flores. E meu pai também me auxilia bastante. A gente também chegou aí em floricultura para fazer a compra, né? Mas muitas a gente ganha das vizinhas. Então, ela me auxilia muito com a secagem. Praticamente tudo ela que secou. Quando eu passo na rua e vejo alguma coisa, eu também pego. Teve dois casos bem legais que aconteceram aqui em Toledo, porque eu vi uma flor e era dentro da casa da pessoa, né? E eu bati palma e pedi para ela. Eu falei, eu posso pegar um pouquinho dessa flor? E ela falou, você pode pegar quantas você quiser, né? Mas assim, eu não pego muito, né? Eu pego uma quantidade pequena. E depois de um mês, eu voltei de surpresa e dei um amuleto para ela. Nossa, as meninas, as duas, elas adoraram. Eu fiquei muito feliz. E eu vi que em pequenos gestos, a gente faz as pessoas bem felizes. Assim como elas me fizeram, né? Quando elas me deram, eu achei aquilo lá incrível. Fiquei admirada, né? Pela gentileza delas. Eu fiz para dar um retorno. E bacana também que, como você falou antes, ali é muito da criatividade, né, Janaina? Até esse daqui que você comentou comigo é um jogo da velha. Isso, isso mesmo. Eu resolvi inovar, né? Uma coisa que eu sempre quis foi um jogo da velha, então eu resolvi comprar para fazer para mim, né? E também aproveitei e fazer uns a mais. Que bacana, que incrível. E é criatividade a toda ali, né? É legal porque, assim como eu ativo muito o meu cérebro, né? E quando você tem um hobby, você acaba desligando do mundo, entendeu? Sim. Então eu fico ali criando. Eu já cheguei a ficar seis horas de pé e perdi o almoço, porque meu marido acabou almoçando fora, né? Às vezes eu almoço em casa, ele não. Então depende da rotina. E quando eu vi, já era duas da tarde. Eu estava seis horas. Depois, no outro dia, eu comentei com uma amiga, eu falei, nossa, parece que eu fui na academia de tanta dor nas pernas, né? E ela que me falou, você ficou muito tempo em pé? Eu falei, fiquei seis horas sem sair. Você percebeu. Passa muito rápido. E assim, como é muito detalhe, demora muito, né? Mas para mim passou voando. E até uma peça aqui interessante para a gente comentar também aqui que você falou, que essa daqui está sendo bastante agora usada. As pessoas estão aderindo mais à aromaterapia. E aqui é um pessoal também, que a pessoa coloca aqui. É, o pessoal me pediu um difusor, né? E eu, olhando o que eu tinha lá disponível de molde, eu vi que nesse diamante eu poderia criar, furar na lateral, né? Para colocar o colar e furar-se dentro, no meio, para então colocar um algodãozinho, a pessoa, ela coloca o óleo essencial e com um palitinho de dente ela encaixa ali. Eu achei super bacana. Aham. Gente, é cada trabalho lindo, muito bonito mesmo. Janaína, muito obrigada por aceitar esse convite. De mostrar um pouquinho desse hobby, que é lindo esse trabalho. Eu estou encantada. Obrigada, eu que agradeço. Realmente, eu nunca imaginei mostrar um hobby, uma coisa que para mim também é nova, né? Eu também estou aprendendo, eu erro demais e aprendo muito com o erro. E é muito legal esse convite, obrigada mesmo. Vamos combinar um dia para você mostrar realmente na mão ali, no passo a passo, que eu vou querer aprender também. Tá bom. E para vocês aí de casa, olha, cada trabalho bacana, eu vou deixar um pouquinho mais de imagens aí, porque é lindo esse trabalho dela. Obrigada. Valeu, Janaína, aí pelas dicas, né? E parabéns aí pela sua criatividade com esses amuletes. E valeu, Anubi, aí também por essa dica. Agora a gente vai para o intervalo rapidinho. Daqui a pouquinho nós voltamos aí para falar sobre tratamento ortomolecular para varizes, varicose com a Mirella Dava. O intervalo é rapidinho, eu já volto aqui no Ligado em Você.